Música Imagine um local em que além de belezas naturais, existe saúde, segurança e educação de qualidade. Este é o Vale Europeu, a região campeã do Brasil em qualidade de vida. É o paraíso dos brasileiros que se estende por 49 municípios. Sou Nicole Hiddecker, Mismundo Vale Europeu 2016, sou acadêmica de direito e tenho 22 anos. Estou muito orgulhosa de representar essa bela região do nosso estado no concurso Mismundo Brasil 2016. Quanto com a torcida de todos, obrigada. Grande beijo. Música